A notícia que a população repassou para a PM foi de que um homem estaria numa casa. Ele invadiu a residência pulando o muro. A ação foi registrada por imagens de um circuito de monitoramento. A polícia militar foi até o local da ocorrência, efetuou a prisão do indivíduo em flagrante. Ele foi preso por tentativa de furto, já que teria invadido a casa. A ocorrência foi na cidade de Fortaleza dos Nogueiras. O conduzido veio para Balsas e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.